Mês de Maio Morreu Frei Damião de Bozano Um exemplo de amor e perdão A Itália chorou como vida Na partida de Frei Damião A Itália chorou como vida Na partida de Frei Damião Já cansado das grandes jornadas Com seus quase cem anos de idade Deus mandou um convite, ele foi Muito embora deixando saudade Mês deixou ao Brasil e ao mundo Um exemplo de amor e bondade Foi um marco na história da igreja E uma glória na eternidade Foi um marco na história da igreja E uma glória na eternidade Seus sermões eu ouvi muitas vezes Contra guerra, perigo e conflito Muita gente me diz que ele é santo Ele é santo, eu também acredito Humildade, pureza e brandura Oração, sacrifício e bendito Caminheiro da estrada de Deus Menestrel das canções do infinito No semblante do povo sofrido Hoje em dia a tristeza é imensa Nós unidos oramos por ele Sem deixar que a tristeza nos vença As missões sem a sua palavra A igreja sem sua presença Vamos juntos no mesmo caminho Que não vai acabar nossa crença Vamos juntos no mesmo caminho Que não vai acabar nossa crença Eu que desde menino lhe ouvia A lembrança de mim nunca some Com o vinho matou minha sede Com a hóstia matou minha fome Na ideia do mundo católico Seu lugar não há outro que tome Venha Frei Damião confortar Aos que choram lembrando o seu nome Venha Frei Damião confortar Aos que choram lembrando o seu nome Era filho de um lavrador Nasceu pobre e viveu na pobreza O seu teto era só um convento A palavra de Deus a defesa Não olhou pra fortuna e nem ouro E é por isso que eu tenho certeza Quem na terra defende aos humildes Tem de Deus a eterna riqueza Quem na terra defende aos humildes Tem de Deus a eterna riqueza Tudo quanto lhe deram entregou Pras crianças num gesto feliz Seu trabalho serviu como amparo Para a vida de tantos guris Não somente a igreja sentiu Essa perda no nosso país Não quis luxo, mação, nem riqueza Igualmente a Francisco de Assis Não quis luxo, mação, nem riqueza Igualmente a Francisco de Assis Muito novo a Jesus fez um voto De cumprir sua longa missão Inspirado por Deus Ordenou-se Porque teve a melhor vocação Intocável por ter castidade Orador da maior expressão Vamos juntos e seguir para sempre Aos caminhos e de Frei Damião Vamos juntos e seguir para sempre Aos caminhos e de Frei Damião Aos caminhos e de Frei Damião Obrigado.